Fé, palavra que significa crença, confiança. E fé não faltou para o povo brasileiro. Foram camisas, bandeiras e todo tipo de acessório em verde e amarelo. Teve gente que até comemorou o aniversário em ritmo de torcida. Superdição para dar sorte não faltou. Mas diga minha camisa. Você não está usando a camisa, eu vou usar a camisa. Mas está usando o meu cabelo. É, estou usando o seu cabelo. É o verde e a amarelo que dá sorte. Ah, eu visto aqui a minha camisinha amarela e vamos que vamos. Mas a fé não adiantou. As pessoas, muitas pessoas, confiantes, compareceram à frente da tela. Assistiram com coração. A cada grande time eliminado e a cada jogo ganho, mais empolgação. Apoiaram, acompanharam, ficaram nervosas. Reclamaram, se revoltaram. Com fundo de esperança. Até o fim dos acréscimos. E se frustraram. O Brasil errou de deixar Fernandinho jogando. Porque Fernandinho joga muito, mas hoje não mostrou o futebol dele. O que nos causou foi esse gol, que foi o primeiro gol. Que não foi gol de verdade, que foi um gol contra. E aí desestabilizou a nossa seleção. Mas é vida que segue. Depois do gol contra no início do jogo, a seleção brasileira tentou reagir e até marcou o gol. Mas foi eliminada por 2x1 pela Bélgica, que passa para as semifinais da Copa. A seleção belga devolveu a derrota, que foi caminho para a nossa quinta estrela. Mas perda não é sinônimo de cabeça baixa para o brasileiro. A cabeça continua erguida. O coração fica triste, né? Porque o Brasil, infelizmente, não conseguiu. Mas o baiano sempre está feliz. Com qualquer festa, com qualquer alegria. Independente do resultado, o Brasil é Brasil. E nós somos orgulhosos de ser brasileiros. Não tem como ficar triste. Nós participamos e acabou. Com certeza, a vida está aí para ser vivida. Com tudo que há de melhor. E temos mais 6 meses de 2018 para sermos felizes. E o saldo final é que o orgulho de ser brasileiro vai além do campo de futebol.